Empeio as óticas. Nós estamos recebendo hoje, aqui na Câmara dos Deputados, a representação das centrais sindicais do Brasil. Estou aqui para reforçar a falta e a medida da oposição já estão trabalhando há vários dias, que é votar a medida provisória 1039, que fala do renda emergencial. A renda emergencial é pífia, é mínima, 150 reais, 250, 375, quando no ano passado nós já tínhamos 600 e 1.200. Então hoje as centrais sindicais estão aqui e eu vou passar imediatamente a palavra ao Sérgio Nobre, que é o presidente da CUT, para exatamente falar dessa reivindicação, da manifestação que as centrais sindicais estão fazendo hoje. Nós estamos aqui com toda a representação de todas as centrais sindicais do país. Nós estamos extremamente preocupados com o crescimento da miséria e da fome que está chegando na periferia de todas as grandes cidades. Nós estamos preocupados porque são famílias inteiras, é visível, dormindo nas calçadas, com mulheres, crianças, pedindo auxílio nos farol, na porta do supermercado. Então essa é uma situação trágica, aquilo que não pode acontecer no nosso país. Nós temos consciência que o Brasil tem tamanho, tem economia para poder manter o auxílio emergencial de 600 reais. O auxílio foi fundamental para a gente evitar uma crise maior ainda o ano passado e não é o movimento sindical que diz isso. São os economistas que dizem, os próprios empresários reconhecem isso. E agora se a gente olhar para os efeitos da pandemia, é muito mais grave do que foi em abril do ano passado. No ano passado a gente tinha 60 mortes, 100 mortes no Brasil nesse período. Nós já estamos ultrapassando a casa dos 400 mil mortes, a vacina não chega para o povo, a necessidade do pessoal se manter em isolamento é muito importante. O lockdown é importante em muitas cidades também. Agora não há como ficar em casa se as pessoas estão passando fome. Então o auxílio emergencial de 600 reais é muito importante. 150 reais não paga nenhum botijão de gás e isso é uma afronta ao povo brasileiro. Então um país do tamanho do Brasil, com a economia que tem, tem que ter responsabilidade nesse momento e o Brasil tem que fazer com o que todos os países do mundo estão fazendo. Então ajudando a população mais vulnerável nesse momento. 600 reais já! Seu deputado, o Aline de Renan, se quiser dar uma encada também, o Miguel... Não, eu tenho a palação em trás, o Miguel, você tem a palação em trás. Aí é um... Ficou bom, ficou com dois minutos, ficou um tempo bom. Ninguém escuta depois. Isso, mas está bem, está ao vivo ainda o meu colega deputado, o Rogério? Não, o que é... Reforçando, né, o que o Sérgio López, o bom gasto colocado. 600 reais é o mínimo, porque a pessoa não passa fome e não possa estar enfrentando esse problema da pandemia. O que a gente vê, infelizmente, é que o governo joga do lado contrário. As pessoas não têm recurso, são obrigadas a sair de casa, tentar o ganha bom e aí vai se espalhando o brilho. Mas assim não dá. É preciso a gente ter consciência para poder salvar o nosso povo e matar a fome do povo. Então, parabéns pelas centrais sindicais por lançar essa campanha. Essa é a prioridade das prioridades do Brasil. R$ 600,00, já! Zaratini, Zaratini, só um recantinho, né, o Zaratini está aqui. Só para dizer, olha, esse auxílio do governo é uma mentira. O ano passado eram duas cotas de auxílio por família. Agora é uma só. Era R$ 600,00. Hoje, R$ 250,00 e alguns recebem R$ 150,00. Então, não dá para sobreviver, não dá para manter a economia funcionando. É importantíssimo para o Brasil continuar garantindo a alimentação das famílias, do povo, que esses R$ 600,00 sejam aprovados. Para isso, tem que botar em votação aqui no plenário. Então, o que nós queremos pedir para o Arthur Lira é para ele colocar em votação. Seja democrático, deixe os deputados discutirem, que a gente tem certeza que vai melhorar esse projeto. R$ 600,00, já! Isso. Olha o pessoal, já, continuar com as audiências, a publicação continua. Abraço, R$ 600,00, já! Obrigado!